Bom, meus queridos amigos, voltamos do canal com Jurassic World Alive, vamos dar continuidade aqui em início, né, a mais uma gameplay desse jogo maravilhoso, né, cara? Vamos lá, vamos ver primeiro o que a gente pode fazer, o que a gente tem pra fazer. No último vídeo a gente deu uma upada no Giganotasauro, né, o nosso famoso Giga, ele deu uma upadinha, a gente deu uma melhorada nele. Vocês viram que a vida dele ficou absurda, né? Pro nível dele, nível 15, ele tava com 3 mil e pouco já de vida forte, forte. O Giga no nível máximo deve ficar com vida pra caramba, eu não sei se isso é pra compensar alguma coisa, sei lá, né, tomar dano hit pra caramba, mas já tá valendo alguma coisa. Bom, vamos fazer a missãozinha aqui, ó, eu já aproveito e já testo o Giga. São 3 batalhas, deixa eu catar o Giga aqui pra fazer algumas batalhas um pouco mais tranquilas, porque eu não tenho tanta habilidade com ele. Vamos pegar alguns ginos diferentes? Eu vou pegar, sei lá, vou pegar a Rex só pra garantir que vai dar tudo certo. E eu acho que tá bom esses daí mesmo. Nossa, essa daqui, a Majum da Boa, eu nem, eu acho que usei umas duas vezes só, a Majum da Boa, foram pouquíssimas as vezes que a gente usou. Mas ela é uma muito boa, é uma criatura muito boa, tá, pra gente poder tá utilizando também pra fazer as missões. Só que ela tem que tá num nível um pouquinho maior, né? Ela tem bastante habilidade. Tipo, os status dela, quer ver? Vamos fazer um teste. Eu ia fazer um teste com Giga, mas nem usei. Majum da Boa, se liga nas habilidades dela. Ela impede tudo, cara. Você não pode trocar, você não pode fazer nada. Ela não tem resistência a uma porrada de coisa. Ela é boa por isso. Só que a vida dela, vocês viram ali, que é 2.104, né? Ela é bem baixinha a vida dela. Tomou um hitzinho, se pá, morreu. Eu acho. Não, não morreu não. 886, cara, não tirou nada. Aumento de ataque. Beleza, cara, aumento de ataque. Vamos dar um outro hitzinho. Não pode trocar, meu parceiro. Ou pode e ela fica com escudo, eu não lembro. Ah, ela fica invencível. Pode trocar sim, mas ela fica invencível. Eu sei que ela tem várias vantagens diversas aí. Purificação, tomou um hitzinho. É que ela aumentou, né? Ela tá com um ataque aumentado, no caso. Só que eu não tô com uma velocidade aumentada, né? Mas beleza. Pronto para esmagar. Aumento de chance de acerto crítico. Aumento de ataque. Tomou um hitzinho. Faleceu. 1.315. Boa. Majunda boa, Majunda boa, cara. Ela é boa. Majunda boa é boa. Ó, vou aumentar esse... Aumentar o ataque. Eu não sei se quando eu aumento o ataque dela, ela ataca também. Vamos ver. Aumento de ataque. Ataca. Boa. 877. Cortador persistente. Ah, aumenta um ataque. Só que eu não consigo aumentar a minha velocidade, né? Vamos dar esse hitzinho de novo. Purificação. Ataque de purificação em grupo. 457. Tem contra-ataque também. Caraca, ela é muito boa, mano. Acho que eu vou aumentar ela, hein? Ela é boa, mano. Ela dá contra-ataque automático ainda, cara. Caraca, mano. Ela é muito boa, mano. Eu acho que eu vou trocar ela e colocar ela no lugar do nosso lendário por troca, né? Eu uso bastante ele, mano, pra fazer aqueles trâmites, né, cara? Fazer aqueles esquemas. Esquemas, sabe? De troca. Uso bastante ele pra fazer isso. Só que a majunda boa é... É boa, né? Majunda boa é muito boa, mano. Vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa com ela. Acho eu que não dá pra aumentar o nível dela. Mas se a gente fosse colocar no time... Se fosse colocar no time, cara, trocaria por quem? Se eu fosse trocar, eu ia trocar por aquele dino que eu falei lá que eu só uso pra fazer troca, mano. Ele é só real pra fazer troca. E a maioria dos dinos que eu tô lutando contra, eles impedem a troca. Então eu acho que não tem nem vantagem. Faz muito tempo que eu não uso isso. Eu uso bem de vez em quando. Deixa eu modificar. Que é esse lendário aqui, nível 17. Esse, no caso, né? É, a majunda boa não tá dando pra subir o nível dela. Por quê? Não faço ideia. Vamos dar uma olhada. Mas ela é boa, né? Ela tem... Uma junta boa. Mas enfim. Ela tem bastante... Várias habilidades, né? Usado, como eu falei. Ela tem pouca vida. E é isso. Pouca vida. Aumenta o ataque quando ela ataca. Ela tem crítico. Então, poxa. Dá uns ataques muito bons. E ela tem resistência a muita coisa, se eu não me engano, também. Ah, esse tiozão. Mas dá pra gente aumentar. Pra fazer a trodoboa. Uuuuh, legal. Ó, ela tem resistência a muita coisa, cara. 100% de dano reduzido. Não dá pra reduzir o dano dela. Provocar. Ela tem 100% de resistência. Prevenção de troca. Atordoamento. Não dá pra atordoar. Diminuição de velocidade. É só 50%. Então, não tem como diminuir muito a velocidade dela. Ela é muito boa. Ela é muito boa, cara. Esse tiozão aqui não é híbrido. Ah, é híbrido. Opa! Pera aí. Calma, meu parceiro. A situação mudou agora. Usual é que eu não tenho dinheiro pra fazer nada, né? Não tenho dinheiro pra aumentar nada. Eu devia ter segurado o Giga. Mas o Giga, ainda assim, ele é muito bom pro nosso time. Vamos ralar aqui, cara. Eu vou aumentar isso daqui até onde der. Aí a gente deixa na bala lá pra depois aumentar o outro. Olha quanto DNA eu tenho pra isso daí. Acho que é por isso que eu stagnei depois na Majunda Boa. Eu não aumentei mais ela. Por causa do DNA. Se eu tivesse dinheiro agora, cara. Eu colocava ela no nível bem alto pra gente já ficar no pique pra Trodoboa, né? Que é a outra que a gente pode usar. Mas a Majunda Boa nível 20, nível 18, 19 vai ficar muito top, cara. Né? Ela vai ficar muito forte, mano. Ela provavelmente vai ficar bem forte. Eu não sei se eu consigo passar o nível 15 pro 16. Porque eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente. Acho que é 15 mil pra poder fazer esse aumento. Então, né? Eu tô com 11 mil. Vamos continuar aumentando. Eu tô com 3 mil de um e mais de 10 mil em outro. Eu tô com 3 mil em um e 14 mil de outro. Só vai. Tenta a missão que a gente fez. Só vamos, só vamos. Vamos continuar aumentando. Mais um e eu vou pro outro. Eu vou lá pra ela de novo. Pra ver se a gente consegue chegar perto dos 15, no caso, né? Boa. Vamos lá, Majunzinha da boa, cara. Ela é da boa. Essa daqui é boa. Vamos lá. Vou ficar aqui, cara. 300? Vai demorar um ano pra fazer isso, né? Cês tão ligado, né? Ainda bem que a Titanoboa ali a gente tem bastante DNA dela. Acho que a Titanoboa, né? Subiu mais 10. Show. Vamos solicitar de novo. Mais um pouquinho. Mais 10. Ih, vamos ficar no 10 de 10. Não vai dar pra subir o nível que eu queria, não. Eu queria colocar o nível 16. Assim, o ataque dela não é bom. A vida dela não é boa. Ela tem habilidades muito boas. E ela tem um contra-ataque automático ainda de hit de dano. Então, isso é bem interessante. Eu vou ter que voltar lá pra aumentar o tiozão. Mais 10. Ó. 163. Já melhorou um pouco. Só que eu acho que ela vai dar uma estagnada legal em alguma hora aí. Né? Pelo nível. Aquele outro ali, mano. O de 3 mil e pouco de DNA dá pra gente pegar no modo campanha. Se eu não me engano, tem várias missões que dão ele. Eu acho. Eu acho. Porque a gente viu que tem várias lá atrás, né? Que eu não completei. E elas dão bastante comum. E o que eu tô precisando são comuns. Então, né? Acaba que a gente vai precisar usar ou vai ter como usar. Boa. Aqui dá pra solicitar só mais duas vezes. Esse esquema de DNA de dino, né, cara? É bem complicado, né? É complicadaço. Você fica solicitando. Às vezes você usa, às vezes você não usa. 128. Mais 10. Beleza. Vamos ficar só no farm, cara. Eu quero deixar ela bem hypada. Na verdade, eu quero ver se eu consigo subir ela de nível. Se a gente fizer algumas missões, talvez. Não sei. Né? Ganhar um dinheirinho. Eu tenho quase certeza que é 15 mil. Quase certeza que é 15 mil pra poder subir ela de nível. Do 15 pro 16. Depois a gente vai testar no PVP. Se pegar, né? Se pegar no PVP, a gente testa. Vamos. Porque a gente ganhou a missão que vocês viram ali. A gente ganhou com ela. Não usei mais nenhum outro. Tudo bem que os adversários eram de nível bem baixo, né? Mas ganhamos com ela. Sem tranquilo. Tranquilidade. Foi. Mais um pouquinho. Vou tentar chegar nos 300 mesmo. Porque é tranquilo. E lembrando, pra você... Não sei se eu falei já, mas pra você que é novo no canal e é inscrito... Ou, se você ainda não é inscrito e é novo no canal, né, meu parceiro? Já se inscreve aí. Tem vídeo todos os dias, meu parceiro. Cara, tem vídeo todo dia, cara. Se você gosta de Jurassic World Alive, tá no hype das novas atualizações... No hype de uma porrada de jogo novo aí que vai tá lançando, cara. Já se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo isso que vai tá acontecendo aqui, meu parceiro. Nossa, cara. Só felicidade. Bora, bora. Bora, meu queridinho amigo. Bora. Vamos fazer o farm. O famoso farm. Boa. 328. Cara, já tá num nível assim irrazoável. Eu não vou evoluir. Quase apertei, na verdade. Quase apertei. Ainda bem que eu não apertei. Vamos solicitar aqui pra fundir. Boa, cara. Boa. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Aê. Tá 193, mano. 300 eu acho que bate. E assim, demora um teco, mas... A gente consegue bater 300. Vai demorar um pouquinho só. Ó. 203 pra 300. O outro ali tá... Boa. Mais um tequinho. Aí, ó. 243 de 300. Dá pra solicitar mais uma vez, no caso, né? Vou ter que farmar um pouquinho mais. Aê. E... Vou ter que voltar praquele tiozão. Calma aí. Vamos fundir um pouquinho mais. Cara, é vídeo de upar, né? Pelo que vocês tão vendo aqui. Eu só tô upando, mano. Eu tô farmando, upando o nível dele. Pra gente poder utilizar. Mas a majunda boa continua sendo muito boa. Não é meme, tá? Eu não tô zoando, não, cara. Ela continua sendo muito boa. 68. 7, 8. 80. 88. Boa. 88 tinha. Aí, muito interessante. Interessante, cara. Tem bastante. Aí, 20. 20. Fechou nos 20. Vamos lá. Acho que agora dá pra gente aumentar esse negócio aí, né, meu parceiro? 63. É que... 30. Já conseguimos. Mas se vier mais 10, já tá valendo. 10. Quanto que é agora? Agora é o trâmite. Quanto que é pra poder subir ele de nível? 10 mil. Olha o quanto que eu tenho. Eu tinha 10 mil, cara. Caiu um tequinho de nada nesse meio termo. Meio termo. Meio tempo, né? Meio tempinho aí. Acabou que caiu um pouquinho. Falta... Mano, falta pouquinho, mano. Vem umas moedinhas aí, vai. Vem 50 moedinhas. Tá valendo já. Calma aí. É 10 mil, meu parceiro. Calma aí, cara. Que é 10 mil. Veio. Acho que agora foi. Foi. Vamos lá. Vou pair ela de nível. Nível 16. Nível 16, hein. Depois a gente tem que farmar mais um pouquinho pra poder subir ela mais de nível. Mas eu achei ela bem interessante. Bem interessante mesmo. Gostei. Gostei. O nível dela que tá bem baixo, né? Tipo, ela não compensa com vida nem com defesa. Então o nível dela tá um pouquinho baixo, assim, a vida, no caso. Ela vai tomar hit kills, dependendo do caso. Bom que ela tem como colocar escudo, né? Se ela tancar o ataque do adversário, vale bastante a pena. Aí vai ser bem legal. Vamos pegar. Vem, minha parceirinha. Vem. Aí. Evolui. Nível 16. 2.210. Melhorou. Aumentou um pouco o ataque. Já tá um pouquinho melhor. 613 de dano. Tá valendo. Deixa eu ver a evolução dela. Trodoboa. Tem que pegar o Trodonte, cara. Colocar... Putz. Esse daqui vai ficar osso. Trodonte nível 20. Não sei como que eu vou conseguir nível 20 ele. Né? O Trodontezinho épico aqui. Vou ter que farmar, sei lá, no santuário. Milhões de vezes. Mas é isso. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.